Esse neném tá aqui assistindo, ó. Tá tão quietinho que nem se mexe, ó. Eu vou ter que ir buscar os meninos, aí eu vou dar ele pro pai, ficar aqui no meu lugar, que foi a posição que a gente encontrou pra ele ficar confortável, né, ó, sem pegar a perninha dele. Aí eu vou sair, o pai dele vai ficar aqui no meu lugar e eu vou buscar as crianças na escola. Olha, minha mãe. Ó, gente, nem se mexe, ó. Gente, já cheguei em casa. Hoje eu não consegui nem editar o vídeo, que no caso era pra sair ontem, na segunda. Não sei se vai sair, gente, sinceramente, não sei. Acabei de chegar, passei no mercado e vocês lembram daquele produto que eu uso no banheiro? Eu acho que, se eu não me engano, é da marca Veja. Hoje eu encontrei um produto da marca Que Boa, do mesmo, praticamente, assim. Vou ver se é o mesmo na hora que aplica, né, se vai fazer o mesmo efeito. Eu comprei esse produto aqui por três e pouquinho, gente, e o outro é onze reais. Olha que diferença. Aí com menos de dez reais eu consegui comprar esse produto. Comprei um álcool que eu tava precisando, que eu sou alérgica, né, então tem a hora, assim, que eu fico toda pipocada de alergia, é só o álcool que dá uma baixada. E comprei um sabão. Ótimo. Pra combinar com a minha bucha. Aí eu gosto. Eu gosto da marca Bentivy, gente. Eu já falei pra vocês, né? Eu uso o sabão em pó da Bentivy e o sabão em barra também. Eu parei de usar o Bentivy na época que eu tava fazendo com os doces, porque ele tem cheiro. Aí não dava, né, gente? Pra eu arriscar usar o sabão com cheiro nos utensílios, assim, e passar pro produto. Graças a Deus, o bebê tá dormindo, não sei se eu falei. E eu vou descansar um pouquinho e vou lavar o banheiro. Que o rapaz veio agitar o chuveiro pra todos os seus banheiros agora. E é isso, meu povo. Vamos ver se eu consigo editar um vídeo também. Chegou da escola, filho? Gente, olha o tanto que caiu. Tá gordinho, hein, Cacai? Espia como tá aí. Chega, tá com a barriguinha. E o que ele tem de gordo? Ó, chega, tá com dobra aqui, gente? O que ele tá de gordo, Sofia, tá magrinha. Ai, marquei consulta pra Sofia pra ver o que que ela tem, né? Eu sei que não é nada porque a pediatra já me falou que é o biotipo dela. Mas, gente, eu fico incomodada porque parece que ela tá magra. Parece que ela tá com alguma coisa, assim, doente, sabe? Então vou marcar de novo. Tem um tempo já que a gente foi na pediatra. Então eu marquei hoje, quer dizer, não consegui marcar o dentista, mas eu marquei a consulta pra ela com o pediatra. E vou ver o que que é, se tá tudo certo, fazer exame, porque eu acho a Sofia muito magrinha e muito pequena. Gente, só pra vocês terem noção, Sofia tem seis anos, mas as roupas que ficam bem nela é roupa de criança de três anos. De três anos, vocês terem noção? O uniforme dela é de uma criança de quatro anos e mesmo assim é muito grande, fica todo folgado. Essa parte assim, ó, do uniforme fica caindo, de tão folgado que tá. E o Caio também é pequeno, só que o Caio tá gordo, tá gordinho, né? Tá com barriguinha já. E a Sofia não. A Sofia é magrinha que aparece o osso daqui, aparece o osso da barriga. E eu não sei, não sei o que acontece, eu coloco a mesma quantidade de comida pros dois. Eu dou as mesmas refeições pros dois e eu não sei. Não sei porque ela é tão magrinha, mas eu acho que é biotipo mesmo. Eu que sou, a gente que é mãe fica com essa preocupação mesmo, né? Gente, me perdoa, tá aparecendo assim, porque tá quente, tá calor, eu tirei a roupa. E por isso que eu tô mostrando só daqui pra cá. Os meninos e eu vamos jantar café com cuscuz. O meu tá esquentando no micro-ondas. Pega. Gente, ó, deixa eu mostrar. Eu faço penteado na Sofia de dois em dois dias, de três em três dias. Gente, eu não tenho condição de pentear a cabeça, fazer essas coisas assim, sabe? Todos os dias, então, eu faço só a manutenção do penteado. Eu fiz segunda, aí hoje ainda tá assim, ó. E amanhã eu só vou arrumar e vai do mesmo jeito. E amém. Gente, tô verificando a temperatura dele. Ó, só pra ter certeza. Pera, neném, não! Só pra ter certeza. Mas eu não tô sentindo que ele tá com febre, não. Parou? Ó, gente, 37. Ainda não tá com febre. E nem vai ficar, né, filho? Em nome de Jesus. Amém. Manos, eu vou fazer um bolo de chocolate. Que é pra matar a rombriga mesmo, sabe? Porque, assim, foram dois anos, né, gente, de confeitaria. Dois anos direto. A gente acostumou com doce hoje. A gente evita o máximo possível, mas, vira e mexe, a gente, né, sente uma vontadezinha de comer doce. Aí eu vou fazer um bolo de chocolate e eu vou mostrar a receita pra vocês. E eu quero que vocês façam. E eu quero que vocês me digam o que se deu, tá, do bolo. E eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Como a gente não pode gastar muito, eu não comprei coisa pra fazer, tipo, brigadeiro, assim, pra colocar no bolo, não. Então eu vou ensinar pra vocês uma calda de chocolate que eu faço, que eu usava no meu pudim. No meu pudim de chocolate, lembra? Que teve uma vez que eu postei um pudim de chocolate. Muitos de vocês pediram aquela receita, acabei nem gravando, né? Mas eu vou mostrar a calda pra vocês hoje. Fica no vídeo. Fica no vídeo. Os meninos vão me ajudar, né? Vão ajudar a mamãe a fazer o bolo. Mãe, o homem tá parecendo aquelas bolinhas de brincar. Ah. Bom, primeiro eu preciso explicar pra vocês o que a gente vai fazer no liquidificador, a primeira etapa. E a outra etapa a gente vai fazer na mão, porque eu vou fazer com as crianças. Vem pra cá, Sofia. Como eu vou fazer com as crianças, a gente vai fazer na mão mesmo, tá? Quem tiver batedeira, faz tudo na batedeira. Eu não vou fazer tudo no liquidificador, porque vai ficar pesado. Eu tô fazendo aqui duas receitas, né? Então, caso vocês queiram reproduzir essa receita, é só vocês fazer a metade de cada ingrediente que eu vou falar aqui. Aqui nós temos seis ovos inteiros, normal, seis ovos. Aqui eu tenho 100 gramas de óleo e 100 gramas de margarina. Eu não gosto do bolo só de óleo, mas também não gosto do bolo só de margarina, tá? O bolo feito com óleo, ele fica mais fofinho, muito fofo. Só que ele fica um pouco sem sabor. Aí você vai ter que fazer alguma coisa pra saborizar ele, botar leite e tal. Como vocês podem ver, meu bolo não vai leite. Então, eu adaptei, né? Eu comecei a fazer... Olha eu dando o meu segredo. Comecei a fazer assim, porque também o bolo só de margarina, ele tem a tendência a ficar duro. Principalmente se você tiver que guardar na geladeira. E como esse bolo a gente vai tomar café amanhã, então provavelmente ele vai pra geladeira, né? Então, tá aqui, ó. 100 gramas de margarina, 100 gramas de óleo. É grama mesmo, viu? Não é ml. Aqui eu tenho 30 gramas de fermento e uma pitadinha de sal. Imagina, 30 gramas de sal, o bolo vai ficar salgado. Que horror! Eu queria falar que isso era sal. Mas tem só um pouquinho de sal, mas é fermento. Aqui temos 300 gramas de açúcar. Como vocês sabem, eu não gosto de nada muito doce. Então, quem é formiga, pode botar 400 gramas de açúcar. Mas eu tenho aqui só 300. Gente, vai estar na descrição, tá? Tudo escrito, bonitinho. As medidas. Aqui eu tenho o chocolate, 100 gramas de chocolate. E aqui temos o trigo, né, Sofia? Mãe, mas por tanto açúcar vai ficar muito doce. Ui, que coisa mais enjoativa, horrorosa. Então vamos fazer, mestres cucas? Olha o que eu trouxe. Vamos prender os piolhos que eu não quero comer, bom piolho. O desafio é fazer o bolo com isso na cabeça. Quem sujar a mesa não come bolo. Essa é a noite. É. É. Como que a mãe se viu aqui? Ela só tem cabeça tão pequena, meu Deus. Ela tem um trecho, ela tem duas. Ela tem um trecho. Ah, que bonitinha. Vem aqui. Que bonitinha. Deixa eu ver, Caio. Deixa eu ver. Vem cá. Que bonitinho. Vem. A mãe só tem um avental. E agora? Pode ficar. Ah, então tá. Eu vou botar o avental e os meninos colocam a toca. E a mãe vai usar o avental para não te puxar. Exatamente. Para esconder minha barriga também. E a gente começa isso. Yes. Para não sair o cabelo. O que é isso? Piolhos. Vocês não tem mais piolhos. Estamos livres dos piolhos. É. Vou tomar pelo piolho com shampoo. Vamos. Sofia, como você é pequenininha, você vai fazer o avental mais fácil, viu? Bom, vamos começar pelo ovo. Eu vou botar o ovo porque a outra vez já derramou, né? Então eu vou botar o ovo. Não, bota o ovo não. O que você bota o ovo, é? Galinha. Eu não boto o ovo, viu, gente? O que você bota o ovo, é? O que você bota o ovo, é? O que você bota o ovo, é? Eu já posso dizer que esse sentimento está tomando ovo. Sempre. É. O que você bota ovo, é? Se inscreva no canal. 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 Já estamos lindos e maravilhosos. E com o nosso bolo prontinho. O forno já tá ligado, tá? Eu liguei em 230 graus, mas porque o meu forno ele é muito grande. Então assim, tem todo aquele Paranauê de você conhecer o seu forno, né? Como o meu forno ele é muito grande, ele demora demais assar, muito mesmo. Então eu não coloco em 180 graus, até porque o meu forno nem tem 180 graus. O mínimo é 200. Então eu sempre coloco o meu bolo pra assar entre 200 e 205. Aí quando vai ficando bom já, que eu vi que já tá assado, só pra dar aquela corada eu dou uma aumentada pra 230. Mas isso é assim, tanto faz. É a temperatura que você tem costume de usar. Então a gente tá tudo sujo já. Agora a gente vai colocar na forma. E... Vamos colocar na forma e levar por fogo. Vou procurar a forma maior que eu tenho aqui. Ai, gente, a situação da pessoa. É sobre isso. É sobre eternizar memórias. Criar memórias, criar momentos assim com os filhos. Isso é muito bom. Vou procurar a forma aqui e já já volto. Gente, eu ia fazer o bolo numa forma redonda pra ficar bonitão. Pra tirar uma foto maravilhosa pra vocês. Mas assim, estamos na época de economia, né? Então a beleza vai ficar pra depois. Eu vou fazendo nessa forma enorme. Que é pra assar bem rapidão. Pra economizar gás mesmo. E pra moldar a forma, eu vou usar esse spray desmoldante. Desmoldante. Nada mais é que um óleo, tá, gente? É uma espécie de gordura. É profissional, né? Como eu tenho, vou usar. Mas você que não tem, vai no método da vovó mesmo. Tá? Aquele lá de margarina com trigo. Porque dá super certo. Música Música Se inscreva no canal 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 Fazer no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí Agora eu não sei E aí 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 eu vou dar banho né E aí 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 E aí